Bate bola com Gustavo Doria Filho. Vocês são líderes em transporte e ainda dão resultado a isso? Pois é, hoje a Tóquio ela sempre divide a liderança, né? Ela sempre está entre primeira, segunda e terceira colocadas no ranking nacional, ela fica flutuando nisso. A mesma coisa acontece com riscos de engenharia. Tóquio hoje, reconhecidamente, é uma companhia que tem quase 10% do mercado na área de riscos de engenharia. Mas você tem um mercado como brasileiro? Pois é. E estamos firmes no segmento de grandes riscos para que a gente seja reconhecida no mercado brasileiro entre as top 4 seguradoras brasileiras no setor de grandes riscos. O que é que os corretores podem esperar da Tóquio Marini sobre o quesito inovação? Posso fazer a pergunta de forma diferente? Ao invés dos corretores esperarem a inovação da Tóquio Marini, que eu acho que é um direito e um dever, eu também espero inovação por parte dos corretores. Posso explicar isso? Claro. Então, vamos lá. Nós temos o desafio mútuo, nós, o que eu digo é seguradores, corretores e as entidades reguladoras do nosso mercado, os órgãos reguladores do nosso mercado, de fazer crescer a participação da indústria de seguros, que eu chamo de seguros per capita, dentro da população economicamente ativa. Quando você olha um país como o Chile, ele tem a mesma penetração de seguros em relação ao PIB que o Brasil, ou seja, 4%, só que ele tem o dobro de seguros per capita em relação ao público brasileiro, em relação à população economicamente ativa. É obviamente que isso está muito associado ao índice de desenvolvimento urbano, que o índice de desenvolvimento humano no Chile, ele é maior que o brasileiro, é superior que o brasileiro. E aí, a pergunta que eu faço aos corretores no nosso modelo aqui de reflexão é, que eu me pergunto todos os dias, o que é que eu posso fazer enquanto segurador para ajudar o corretor, quer seja no processo de inovação de novos produtos, mas mais do que inovação em novos produtos, o que eu posso fazer para os corretores venderem mais? É essa a pergunta que eu faço para vocês. Então, nós temos o desafio juntos, essa que é a verdade, de criar novas alternativas de distribuição com a participação ativa, pró-ativa dos corretores. E isso, naturalmente, ao identificar novos nichos de mercado, vocês identificando novos nichos de mercado, eu aqui, presidindo a Tocumarino, me comprometo com todos vocês agora. Podem ver com solicitação de novos produtos que nós vamos desenvolver. Gostei do desafio e quero dar uma resposta também. Eu sou da época do seguro feito com taxa IPR na mão. Na minha casa tinha um corretor que era o senhor Bosco. Então, o seguro do meu pai, da minha mãe, do meu carro, da minha casa, era com o senhor Bosco. Porque o que Bosco significava na minha casa era proteção. Bater um carro, ligar para o Bosco. E naquela época o seguro era bem ilimitado. E o que eu acho que o corretor perdeu com o tempo foi essa pegada de protetor. Ele virou, eu chamo de, do cotador. Cota, 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 cota. É um negócio quase de jogo, quase um gambling, sabe? Tem a máquina de ficar cotando, cotando, cotando. Aí quando fecha, ou fica a cotar mais, cotando mais. E esquece que aquele automóvel traz para ele um manancial de novos negócios, de possibilidade de proteção. Com o perfil do automóvel, eu posso estimar qual é a residência do cara. Com o perfil do automóvel, eu posso estimar qual é a residência do segurado. Está protegendo a coisa mais importante, o lar é mais importante do que o automóvel. E no final da história, o corretor protetor, porque lembra, a sociedade percebe o corretor como uma pessoa que entende de seguro. Aquela coisa diferente, que o que você paga é prêmio. Franquia não é loja de pão de queijo mineiro. O nascimento do meu filho João é um sinistro de saúde. É difícil para a sociedade captar isso assim muito fácil. Mas ela entende que aquele corretor, você corretor, é o cara que entende. E mais importante que isso, ela compra o automóvel com ele e compra os outros riscos em outros lugares. Mas quando dá defeito, ela liga para esse corretor e fala, aconteceu isso, não seguro que eu tenho em tal lugar. E ele atende. Quando o segurado tinha comigo o automóvel, o vida e a casa, ele praticamente não cortava mais ninguém nos outros riscos. Às vezes ele pagava para ter uma noção de preço, mas ele sabia que eu estava cuidando da proteção dele. Exato. Então eu acho que esse resgate do corretor protetor, que não é uma novidade, é um resgate, como eu estou falando, é também uma resposta ao seu desafio, que eu acho muito legal que a sua companhia esteja proporcionando este ambiente. E eu entendo que esse resgate do corretor protetor, ele está exatamente em linha com a percepção que o consumidor tem. Porque a venda assistida por um corretor, ela permanece na nossa seguradora muito mais tempo do que a venda não assistida por um corretor. Para dobrar o consumo per capita, eu acho crucial, fundamental, corretores e seguradores, nós aqui, olho no olho aqui, trabalhar no desenvolvimento de canais. É essa a expectativa que eu tenho, que todos vocês que estão nos ouvindo, por favor, não se averchem como dizem aqui os baianos, façam as sugestões e nós somos todos ouvidos para poder empreender e melhorar ainda mais a nossa operação. É isso que eu conto com todos vocês, Gustavo. Claro, eu queria mais uma vez lhe agradecer, agora não só pela ocasião, mas pelo papo delicioso. E queria que você soubesse que é um prazer poder testemunhar essa história, esses últimos anos da Tóquio Marini e, principalmente, ver isso reconhecido, como você falou, nas suas pesquisas no que tange ao consumidor, mas também nas nossas andanças pelo país em relação ao corretor de seguros. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado para vocês. Até uma próxima oportunidade, Gustavo. Combinado. Um abraço. Bate bola com Gustavo Doria Filho.